Quem passar por Tiradentes vai poder aproveitar para ver e sentir a arte vinda da música, do teatro, do artesanato, da literatura. É o Festival Internacional de Arte de Tiradentes. O tema deste ano é a loucura. A fila em frente à Igrejinha Barroca não é só para fazer uma visita a um dos cartões postais de Tiradentes. Hoje, o dia é de concerto. O altar do século XVIII vira o palco dos três artistas, dois brasileiros e uma americana. Na plateia, quem assiste a apresentação faz questão de registrar esse encontro musical. É um brinde para quem veio passear pela cidade histórica e ainda pôde conferir a um concerto desses. Para quem visita, deve ser. Para quem mora, melhor ainda. Ter um concerto numa cidade, numa igreja, é ótimo. E é de alto nível, né? Os músicos que se apresentam aqui. Eu adoro música, adoro concertos. E com uma ambientação dessa, só fica melhor. Numa igreja, né? Com tanta história, ouvi um piano, violoncelo, clarinete. E é a arte que quem passar por aqui pelos próximos dias vai encontrar. É a quinta edição do Festival Internacional de Artes de Tiradentes. E além de concertos, vai ter lançamento de livros, rodas de discussão, exibição de filmes e teatro também. O tema da edição deste ano é a loucura. Que achamos um tema muito importante, tanto para o nosso passado, quanto para o nosso presente e futuro. Então, é um tema importante e achamos válido de falar dele, usando todas as artes que temos aqui representadas no festival. A exposição com obras do artista Arthur Bispo do Rosário, que foi paciente de um hospital psiquiátrico, é um dos destaques do festival. São mais do que 50 atrações no Centro Cultural de Vizalves, na Igreja do Rosário, no Matriz de Santo Antônio, no Sobrado Quatro Cantos. Então, é só chegar e ficar aqui dois dias. O Festival Internacional de Artes de Tiradentes vai até o dia 18 de setembro. O Festival Internacional de Artes de Tiradentes vai até o dia 18 de setembro.